Senhor presidente, primeiro quero agradecer por ter colocado este projeto de pauta, agradecer ao deputado Ricardo Rios, presidente da CCJ, que não só pautou o projeto, mas também entrou com esse importante requerimento que faz com que os projetos possam ser votados em primeiro e segundo turno, para que possamos ganhar tempo. Eu queria, com a sua permissão, fazer um rápido comentário sobre a importância do projeto. Primeiro, destacando que o projeto dispõe sobre a obrigatoriedade dos laboratórios da rede privada notificarem o Laboratório Central de Referência em Saúde Pública do Estado, o LACEM, e a Secretaria de Estado da Saúde, nos casos confirmados ou suspeito de Covid-19. E outras doenças infecciosas também. Isso fará com que haja uma melhor concentração das informações por parte do Estado. que nós sabemos que muitos laboratórios de análises clínicas fazem os testes, os exames, e não têm informado ou não informam qual a velocidade que esse momento requer ao governo do Estado. Então, com essa medida, a gente passa a ter essas informações mais centralizadas. Na mesma medida, eu acho que nós passamos a dimensionar melhor a propagação da doença no Estado do Maranhão. De forma que a gente pode até impedir, ou melhor, deixar e subestimar os números da doença no Estado do Maranhão. Isso nos permite, permite ao governo do Estado, permite aos prefeitos, nos municípios, aos secretários de Saúde, também melhor planejar as suas ações de enfrentamento ao Covid-19. De modo que a gente tenha uma noção mais próxima da realidade, de como está a propagação da doença no Estado do Maranhão. E aí, podemos tomar medidas de forma mais acertada, se programar melhor, e aí, dessa forma, possamos estar salvando mais vidas. E, seu presidente, eu concluo trazendo um dado que me chamou muita atenção para eu apresentar esse projeto, que são, na verdade, as subnotificações. Se nós formos considerarmos os dados do Brasil, o Brasil tem 4.378 testes para 1 milhão de habitantes. Outros países, como a Rússia, chegam a 73 mil para 1 milhão de habitantes. A Espanha, a Itália, os Estados Unidos, a Alemanha, todos esses acima de 50 mil, 60 mil, 80 mil testes para 1 milhão de habitantes. Isso não demonstra o quadro real da pandemia no Brasil, ao ponto de que alguns especialistas, alguns estudiosos desses casos, algumas até universidades, têm apresentado números que o Brasil possa ter hoje em torno de 5 milhões de infectados. trazendo na proporção para o Maranhão, que hoje tem cerca de 60 mil testes feitos no Estado e um contágio de 36 mil pessoas, nós podemos também, se utilizando desses estudos, dizer que o Maranhão possa ter em torno de 300 mil casos. Hoje, enquanto nós, temos testado e notificado em torno de 36 mil. Com esse propósito, na tentativa de busca de melhor entender a realidade da pandemia, o avanço da pandemia no nosso Estado, eu considero importante esse projeto. E aí eu quero agradecer o apoio de todos os colegas e também destacar o apoio, o mesmo entendimento que tem sobre a matéria do deputado Érico, que apresentou o projeto tratando da mesma matéria, o projeto que foi analisado. Era isso, seu presidente. Muito obrigado pela atenção.